Essa é mais uma do DJ, bora DJ Ives Bora paredão emissão, alô Marcílio Sá que som, é pra tocar no paredão menino Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido É a despensa balada de amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido É pra tocar no paredão Sando, bando, careca Alô, Isabela Ô, tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Porque ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas de amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas de amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Chama! Chama! Chama!